Este é um impressionante X-3 Stiletto, uma aeronave experimental dos anos 50 produzida nos Estados Unidos, alimentada por um motor tubojato. Esta possuía asas bastante curtas, tinha uma fuselagem esguia e um nariz comprido. A sua missão primária consistia em investigar o design para velocidades supersônicas, que incluía o uso de titânio na amação da aeronave e seus componentes. Estava previsto que atingisse uma velocidade de 3 mil quilômetros por hora, porém, sem um motor necessário para levar a aeronave a uma tal velocidade, o X-3 nunca passou a barreira do Mach 1. Embora a aeronave tenha sido considerada uma desilusão e apenas um exemplar tenha sido construído, a Lockheed usou os dados recolhidos pelo X-3 para os testes do Lockheed F-104 Star Fighter, um caça que continha asas com um design semelhante e atingiu com sucesso a velocidade de Mach 2. O objetivo do X-3 Stiletto era ambicioso, decolar do solo por conta própria, subir a grandes altitudes, manter uma velocidade de cruzeiro sustentada de Mach 2 e pousar por conta própria.